Música Chegou o dia do grande desafio que vocês tanto esperavam Riquinho contra Juninho Manela Mas todo mundo já sabe o final, velho Cara, se você não viu o primeiro vídeo, clica no card aqui em cima ou vai na descrição Já saiu a primeira parte no canal dele Mas hoje é a parte final, a parte decisiva Vai ser aqui no canal do Riquinho Arthur, seja bem-vindo Decisiva não, né? Você tem que ganhar pra estar vivo Se eu ganhar duas, acabou Eu vou passar o caminhão, mano Vou passar por cima, assim Vai ver Galera, três desafios muito legais Que vocês vão ter que assistir até o final deixando o like E também não esquece de se inscrever no canal O primeiro vai ser finalização Bora lá, é a revanche Olha lá, ele escolhe, velho, que eu vou melhor, mano Mentira Sortudo, velho Já era gol, Arthur já tinha ficado Pega, Arthur, por favor Falei Faz chapada aí, o goleiro tem que ser muito ruim pra tomar o gol Aí a gente tá com o Arthur, que é o melhor do YouTube Então, ó, você falou pra mim Que você ia ganhar no seu canal Ah, mano Eu vou ter que fazer o gol agora Eu chutei a outra na trave pra ver se ele conseguia fazer um gol Gol Rebote, né? Dois toques, dois toques Baixa, bateu em graça Nossa, velho Nossa, que chute foi o primeiro Tinha que ter sido gol Nossa, golaço Pega Golaço, golaço Golaço, pai Tô aprendendo, hein Tem que respeitar Agora você foi bem Boa Golaço Golaço Vai Fora da área, né? Fora da área Golaço 30 traves No mesmo dia Que isso, velho Mano, ele tem a batida perfeita Mas o vídeo só tá começando Calma aí, dá uma segurada Boa Finalmente Golaço O Arthur nem foi nessa Porque ele não ia conseguir chegar Primeiro desafio já foi Dei aula Deu aula Dei aula, pai Deu sorte Agora, vamos pra cobrança de falta Lembrando que vai ser Dos dois lados a barreira Primeiro do lado de cá Esquerdo Três chances pra cada uma Depois a barreira do lado direito E aí vamos descobrir Quem tem a melhor batida Na cobrança de falta Você começa Então vai Boa Três eu fiz um, tá bom Juninho fez só um gol Eu vou fazer mais Mas vou fazer mais Falta com o pai Cristiano Ronaldo Seu melhor governador lotado Corteiro de Real Madrid Opa Rebote Que golaço que você ia fazer, velho Nossa, mano Foi, entrou? Foi gol, caralho Não foi não Não foi não Nunca bola Não, sai, sai, sai Não, não, não Não, não Foi gol Se a barreira falou que foi gol Não foi 1 a 1 A bola não foi Claro que não Olha o efeito Como que a bola A bola veio para quase na barreira Para, mano O Arthur não mente Pode perguntar Arthur, foi gol Viu? Vamos para você O Arthur não mente, mano Caraca Tentei pegar o Arthur desprevenido Mas não deu Tentei jogar no lado do Arthur Mas não deu Esse lado aqui É O introduction O Arthur O Arthur Periam O Arthur Em Ai Eu Adio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto